Música O primeiro sargento do Corpo de Bombeiros, Vitor Hugo Barbosa de Macedo, foi homenageado em solenidade na Alerje. Na corporação, há 24 anos, Vitor é conhecido por desempenhar diversas funções, tendo participado de salvamentos e missões de resgate por todo o Estado. Nascido na cidade do Rio, Vitor foi criado e fez carreira no município de São João de Meriti, cidade que também é berço do autor da comenda, deputado Léo Vieira. O parlamentar destacou os serviços prestados por Vitor à população fluminense. Por sua conduta ilibada e por representar também os valores e princípios que regem a instituição do Corpo de Bombeiros, é que o primeiro sargento foi condecorado com a medalha Tiradentes, maior honraria concedida pelo parlamento. Tive a honra de passar no concurso público, de ingressar. De lá para cá foram muitos socorros, muito incêndio, atropelamento, baleado, colisão de veículo. Então, prestando serviços relevantes para a sociedade e para o Corpo de Bombeiros. Então, eu tenho orgulho de ser bombeiro, vim de praça, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento. Hoje sou o primeiro sargento e em dezembro estou sendo promovido a subtenente. E aí tive a honraria de ser convidado pelo deputado, por todos os serviços que eu já prestei à população, por bons serviços prestados. Honra a Deus, fui fuzileiro naval, fiz vários cursos dentro da Marinha do Brasil também. Hoje, assim, agradeço a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Um ser humano incrível, um camarada que faz além das suas atribuições como bombeiro. Então, um camarada que está sempre ali na sua vida pessoal, ajudando as pessoas. E isso me chamou a atenção. Então, resolvi justamente fazer justiça ao que a vida do ser humano Vitor Hugo e dar a ele a maior comenda do Estado do Rio de Janeiro merecedor. Então, ele hoje está sendo imanejado por algo que ele conquistou. Então, eu estou fazendo só justiça a ele, mais nada. Legenda Adriana Zanotto